Neste vídeo eu vou estar falando sobre a adubação do maracujá para o segundo ano de produção, beleza? Quem não viu outros vídeos aqui, eu tenho um vídeo que eu explico como fazer a poda do maracujá para o segundo ano e também explico porque fazer essa poda, beleza? Então pessoal, para o segundo ano de cultivo, fora as adubações frequentes de cobertura que normalmente fazemos, aqui eu tenho um pranchito sobre os detalhes, você faz a poda no mês de agosto a setembro, beleza? Depende da sua região aqui. Aqui na minha região, agosto e setembro são os meses de período que está entrando para os períodos de chuva. Aqui na minha região está na época de seca ainda, porém no mês de agosto e setembro já começa a entrar para os meses de chuva, beleza? Aí você vai ter que fazer uma verificação aí, de preferência, fazer uma análise de solo, fazer uma correção de solo aí com calcácio, se for possível. Aqui no nosso caso, nós utilizamos Iorim, Iorim Master, não estou fazendo propaganda de nenhum produto, porém esse é um produto que eu não encontrei até hoje nenhum semelhante para comprar no mercado, beleza? Iorim Master, você faz aí a adubação que você achar necessária. Nessa roça aqui de maracujá, de 600 pés do maracujá FB200, nós estamos utilizando aí mais de 300 gramas de Iorim por planta, beleza? Então pessoal, nós fazemos também adubação orgânica com cama de frango, e aqui nós utilizamos de 2 a 3 quilos de cama de frango por planta também, beleza? Mas você também pode estar utilizando aí esterco de gado, esterco de galinha, você pode estar utilizando a adubação orgânica que você tiver, mas sempre lembrar de usar um produto bem fermentado já e pronto para ser utilizado aí na sua propriedade, beleza? Nas suas plantas para não ter perigo de queimar as raízes ou o caule da planta, e também não estar disponível. Se ele não estiver 100% fermentado, ele ainda não vai estar disponível para as plantas, então não adianta você estar jogando aí, que vai estar só atrasando aí, você vai achar que está jogando um adubo, e na verdade ele ainda não está pronto, e a planta não vai conseguir aproveitar ele, beleza? Também nós fizemos aqui, jogamos 2 litros de churume, que é um biofertilizante aí produzido a partir da fermentação anaeróbica do esterco de gado, mas também temos outros produtos que nós colocamos aí, mais para frente aí podemos até estar explicando melhor como ele é feito. Existem diversas receitas aí no YouTube que você pode estar procurando aí, para estar implementando na sua propriedade também, mas essa é uma receita antiga que nós já usamos, temos um biodigestor aqui que nós utilizamos esse produto, esse biofertilizante extraído dele, beleza? Então pessoal, aqui temos uma parte importante, então você fez a poda do maracujá para o segundo ano, fez a correção de solo com calcário ou iorim, de preferência aí o iorim, que o iorim tem fósforo, magnésio, cálcio e diversos outros micronutrientes também, aí tem a adubação orgânica, que é fundamental aí, ou cama de frango, esterco de galinha ou algum outro produto orgânico aí que você tem aí, uma compostagem talvez, beleza? E agora temos uma das partes principais aí, e que na verdade tanto no primeiro quanto no segundo ano de produção é fundamental. No nosso caso aqui nós utilizamos a fertirrigação, e utilizamos aqui 12 gramas e meia de ureia por planta, 12 gramas e meia de cloreto branco moído pessoal, de preferência cloreto branco moído. Já utilizamos aqui o cloreto vermelho também, depois não tínhamos encontrado o cloreto branco moído, mas o cloreto branco moído, ele é muito mais fácil de ser dissolvido na água e fazer a fertirrigação. Junto com isso, nós utilizamos 0,5, ou seja, 0,5 grama de mape purificado por planta, beleza? Essa recomendação de adubação aqui, você vai utilizar por semana, toda semana você vai estar fazendo essa aplicação. E aqui, para fazer uma aplicação quinzenalmente, a cada 15 dias, você vai estar utilizando o extrato de turfa, 1,5 ml por planta, plantas adultas, se for planta nova aí, antes de 4 meses, por exemplo, no Maracajá, 4, 5 meses, você utiliza 1 ml só por planta, a cada 15 dias. Todas essas adubação que eu estou falando aqui, são via fertirrigação, beleza? E 2 gramas de ácido bórico, a cada 15 dias, por planta. Esse ácido bórico aqui, de preferência, só quando a planta já estiver adulta, pois vai ser mais eficiente, e a aplicação vai ajudar, tanto na floração da fruta, na frutificação, e também no enchimento de fruto. E caso tenha muita virose, vírus do endurecimento do fruto, por exemplo, vai estar ajudando também no desenvolvimento das plantas, para que não ocorra muito essa incidência da virose, do vírus do endurecimento do fruto, beleza? E aqui, depois da poda, pessoal, depois que você fizer a poda aí, no meio de agosto, setembro, depende da sua região, quando completar um ano a planta aí, e estiver no período de estiagem, de seca aí, entrando para o período de verão, de chuva, você faz a poda, e você faz a aplicação, de calda supor cálcica, ou calda bordalesa, calciboro, adubo foliar completo, fazer o controle de ácaros e nematóis de fungos. Mas como que você vai estar trabalhando isso aqui, pessoal? A calda supor cálcica é muito importante, que você, após fazer a sua poda, você já comece a fazer na primeira semana que você fez a poda. Essa roça que vocês estão vendo aqui, para trás, ela já tem três semanas feita a poda, e já está brotando bastante. Então, nós fizemos três aplicações de calda supor cálcica, junto com acaricidas, para estar controlando o ácaro, e alguns fungicidas também, para estar prevenindo algumas doenças. A calda bordalesa, também é muito importante para fazer a prevenção de entrada de doenças. Como a gente vai fazer a poda, a gente vai encontrar alguns brotos e alguns talos, que a calda bordalesa vai estar protegendo esses brotos e talos, para não estar entrando doença, e não estar secando os ramos. Beleza? O calciboro, já é um produto que você deve usar também, mas a cada 15 dias, a cada 10 dias, vai depender do tipo que você comprar. Tem muitas empresas que recomendam uma vez por semana, mas aqui eu sugiro que você faça pelo menos uma vez a cada 15 dias, o calciboro. Um adubo foliar completo, que tenha todos os micronutrientes necessários, que tenha calciboro, nitrogênio, enxofre, magnésio, manganês, geralmente são bem completos, tem bastante micronutriente, porém são em menor quantidade, são bem pouca quantidade nesses produtos, e eu também recomendo a cada 15 dias. Você pode estar intercalando, uma semana você faz calciboro, e na outra você faz um adubo foliar completo, que é no nosso caso aqui, que nós fazemos nossa plantação. Beleza? Então aqui, fazer o controle de ácaros, neumatóides e fungos. Além dos ácaros, que são uma praga normal na cultura do maracujá, no período de seca, os neumatóides, ele tem todo ano. Então você tem que estar fazendo o controle, aqui na fertilização, ou nas adubações de base. Beleza? Você pode estar utilizando alguns produtos. Normalmente o neumatóide, ele é uma praga que ataca de duas formas no maracujá. Eu vou fazer uma aula mais específica sobre isso, e vou estar divulgando aqui no canal também. Mas ele tem a neumatóide de galha, que ele ataca e faz a planta ficar mais fraca, e ela vai definhando, porque as raízes dela ficam cheias de nódulos, e isso prejudica a absorção de água da terra, e assim ela fica deficiente de alguns nutrientes, e também principalmente da água. E tem outros neumatóides que acabam fazendo a planta ter os sintomas de nanismo, que ela fica bem pequena, não cresce, não se desenvolve, e além disso pode estar causando a queda de folhas, e até mesmo a morte da planta. Beleza? Então são esses aqui, são algumas das informações que eu acho necessário passar neste vídeo. Vamos ter muito mais vídeos para estar passando aqui. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição. Se for assunto para criarmos um outro vídeo explicativo, nós vamos estar explicando também. Agora vou mostrar aqui para vocês como que ficou as covas das plantas, e como que está a brotação do maracujá. Beleza? Então pessoal, olha só como ficou a cova do maracujá. que é o estado do maracujá, no principal, e tem os 2,5 kg, 2 a 3 kg de cama de frango, 2 litros de churume que nós utilizamos. Aqui não dá para ver, mas o Iorim Master é um pó preto que foi bem espalhado em volta do planta. Já deu uma chuva agora, mas já está melhorando e já está tendo resultado. Olha só pessoal, como está a brotação nova, um brotinho grande, bonito, está se desenvolvendo bem e já faz mais ou menos umas 3 semanas. Como podem ver, ainda nem caiu as folhas dos brotos que foram cortados. E aqui no canal vai estar disponível para vocês vídeo sobre essa poda. Vai ter também, para quem não faz adubação de fertilização, vai ter conteúdo sobre adubação que nós utilizávamos antigamente. minha recomendação é se você tiver condições de estar utilizando fertilização, utilize, pois vale muito a pena. Beleza? Olha só como está a brotação pessoal. Já estamos fazendo até flores já. Umidade do ar recomendada para fazer a polonização do maracujá superior a 30%, pois se for inferior a isso, o pegamento das flores é muito fraquinho, muito pouquinho e nem compensa você estar fazendo a polonização. Beleza? Já estamos aí com mais de 30%, em torno de 30%, 40%, até 50% de umidade no ar e já está compensando muito fazer a polonização. Beleza?